Vai vir aqui ó, olha aqui ó Gente, vai chegar lá em cima e vai dobrar Olha! Vixe Maria! Vamos lá! Basta aí só uma vez só, Valente Uma vez só! Vai, seu Laí! Vai, seu Laí, vai! Ah, tem que alagiar os músculos! Rapaz! Não deu pra mim nem o rosto, não? Deu não! Eu achei que ia dar, viu rapaz? Você tá alivento igual a ele mesmo, né? Não deu pra mim nem o rosto É Eu era acostumado a subir, mas sem peconha Subia só com a perna mesmo Eu nunca aprendi a usar peconha Então toma a mão ainda Olha só, a posição da mão Agora o negócio é filmar quando ele desce, hein? Você tem que filmar quando ele desce, hein? Vai quebrar a consciência Meu Deus Vai quebrar a consciência Quebra! Oi! Vai! Passa de um pro outro, vai! Oh! Meu Deus Passa de um pro outro e ele passa bem Você chegou falando? Não deu pra mim não, eu tentei Ele batucou, fica pesado demais Mas valeu, a tentativa valeu, viu? Valeu, não valeu? Tá bom, Laí, tá bom Vai descer, seu Laí Filma ele descendo, ó Filma ele descendo, ó Olha só, ele desce rápido, ó Eu perdi Eu perdi Parabéns! Parabéns! Caraca, eu perdi!